O imóvel ainda, hoje você olha o imóvel, cara, é visível, né? Aquela coisa tangível, né? Então, mas hoje já não é muito mais o meu perfil, né? Essa questão do imóvel, de ter o imóvel físico e sim, outras maneiras, né? Então eu fui juntando ativos, como o Dan falou. Aí quando eu já tava aqui, que daí eu comecei a ver mais possibilidades, comecei a assinar a casa de research, comecei a ler, fui aprendendo. E foi virando meio um vício, paixão, né? E aí eu fui entendendo. Então eu falei, tem essa casa em Orlando aqui, você já fez um dinheiro com ela de aluguel, ela já se valorizou, então peraí, vamos colocar em outro ativo. E aí eu fui fazendo assim. E aí hoje, uma grande parte dos meus investimentos é muito mais em mercado financeiro do que no imóvel físico. Daí a gente vai diversificando exatamente pra aproveitar as boas oportunidades que existem de investimentos, né?